Não é necessário que ele seja testificado ou acompanhado de línguas. Línguas é um dom espiritual. Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Hoje eu quero acompanhar com vocês esse vídeo aqui do Pastor Eliseu Rodrigues falando a respeito do dons de línguas e do batismo com o Espírito Santo. Está muito forte. Assista até o final. Não esqueça de deixar a sua curtida e de deixar o seu comentário aqui que é muito importante para nós, tá bom? Vamos acompanhar. As línguas estranhas são a evidência de batismo no Espírito Santo? Essa pergunta aqui você me mostrou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo relatados em atos constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia o que falasse. Jesus prometeu no capítulo 1 que eles seriam batizados com o Espírito. Então, a primeira manifestação do Espírito após Jesus prometer no versículo 5 de atos 1 que eles seriam batizados com o Espírito foi o falar em outras línguas. Então, essa foi uma demonstração comum, como evidência inicial. Por que a gente fala inicial? Porque é base lá para a pessoa ser revestida, buscar mais de Deus. Assim, no livro sobre palavra, Espírito e poder, se não me engano, do Gutiérrez Fernandes, CPAD, ele tem revestido de poder, ele tem palavra, Espírito e poder. Ele diz o seguinte, que as pessoas questionam se a pessoa só tem dons se ela for batizada com o Espírito. A resposta dele não é enfática em dizer sim, mas ele conclui. Porém, creio que com o batismo do Espírito, ou através do batismo no Espírito, revestido pelo poder do Espírito, você tem mais facilidade de buscar, receber, desejar outros dons. Porque você tem um foco pelo poder do Espírito, a se quebrantar e a desejar mais e mais desse Espírito que você já experimentou o seu poder. As línguas em Atos 2 nunca foram ensinadas, foram faladas. Pelo poder do Espírito. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim, Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que os moradores de Samaria haviam recebido a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí agora vem o detalhe. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito. Descido o Espírito. A semelhança de Atos 10 com Atos 2. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas almas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, sobre isso aqui, existe um ponto de vista aqui que eu queria destacar para vocês. Muitos acreditam que existe a expressão batismo no Espírito e batismo com o Espírito. Eles separam isso aí. Eles falam que a pessoa quando recebe Jesus, ela já recebe o batismo no Espírito Santo. Que foi esse soprar através do batismo nas águas ali. E que o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento de poder para o crente, poder ali o cristão, desenvolver e pregar a palavra de Deus com autoridade. Porém, essa não é a nossa linha de pensamento. Eu acredito que não é a sua também. Independente de você pensar diferente ou discordar, deixa aqui qual é o seu comentário, que para nós é muito importante aqui saber. E com certeza vai ajudar alguém aqui, tá bom? E o canal Batendo a Porta comentou em um dos vídeos aqui a respeito desse assunto aqui do nosso canal. Ele diz, o dom de línguas é real e edifica a quem o possui. Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não herdará o reino do céu. Vamos continuar acompanhando, que eu tenho algo aqui a destacar, em algo que ele vai falar agora, que é o ponto crucial do vídeo, tá bom? Vamos acompanhar. Ainda que o texto bíblico não mostre explicitamente que os samaritanos hajam falado em línguas como evidência do batismo com o Espírito, vários autores pentecostais e não pentecostais afirmam sim que eles falaram línguas. Por quê? Porque se não houvesse uma manifestação inicial, algo, pelo menos ali fisicamente demonstrando público que haviam recebido o poder, os apóstolos não teriam notado a diferença. Ah, se foram batizados nas águas já receberam o Espírito, mas não. A Bíblia diz, não havia recebido o Espírito. O Espírito não havia descido sobre eles. Então os apóstolos notaram que houve uma diferença depois que eles receberam a imposição de mãos e o revestimento de poder. Atos 9. Atos 9. Ananias vai orar por Saulo e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Estão nas palavras de Ananias. O Senhor me enviou para orar por você para que você seja cheio do Espírito e recupere a sua visão. Atos 9, 17 e 18. Ele é batizado e ele é cheio do Espírito. No caso de Paulo, a Bíblia não diz que ele falou línguas, mas a gente pode conectar com o 1 Coríntios 14, 18, quando ele diz Eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Você tem Atos 10. Quando o Espírito desce na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito e falaram línguas, glorificando a Deus. Um sinal inicial. Ah, mas não é revestimento de poder para pregar? Por que eles falaram línguas glorificando a Deus? Sim, porque o primeiro propósito de ser revestido de poder é a glorificação do nome do Senhor. E enquanto Deus glorificado é, o nome dele é anunciado. Atos 2 diz que eles também magnificavam a Deus e os outros de fora foram atraídos, resultado, quase 3 mil almas. Então, enquanto Deus é glorificado no revestimento de poder, é só um sinal basilar de que você está sendo enviado para fazer a obra de Deus e que você foi revestido para isso. Atos 10, 44. O batismo com o Espírito teve ali línguas. A ênfase dada por Pedro, um capítulo depois, foi o seguinte. O Espírito que desceu na casa de Cornélio fez a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o falar em línguas. E último lugar, Atos 19, 16. Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, nós temos esses textos que confirmam que, em Atos, os revestimentos pelo poder do Espírito geraram o falar em línguas. Atos 2, cenáculo. Atos 10, dentro de casa. Atos 8, Atos 19, publicamente. Atos 9, conectado ao que ele disse aos coríntios, secretamente. E aqui entra um adendo meu. Ainda que, ao ser revestido de poder, você não fale línguas ali no culto publicamente, no Pentecostalismo, se você foi batizado com o Espírito Santo, recebeu esse revestimento para anunciar o Evangelho no quarto, em casa, como Atos 9, Atos 10, você falará línguas como sinal de que você foi revestido ou publicamente. Meus irmãos, para trazer uma conclusão para vocês, é o seguinte. Olha, eu acredito que uma pessoa, quando ela é batizada pelo Espírito Santo, você perceba a expressão, o Espírito do Senhor. Olha só, você ser batizado, você ser conectado, ser selado pelo Espírito Santo. Você está recebendo no seu corpo a manifestação do próprio Deus. Então, eu não acredito que uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo vai ficar de qualquer jeito, de qualquer forma, ali, sem nenhuma expressão. Eu acredito, sim, que o batismo com o Espírito Santo, uma das evidências é o falar em outras línguas. Muitos querem buscar o batismo com o Espírito Santo ou falar em outras línguas, às vezes só porque acham bonito, ou às vezes só porque querem status ou alguma coisa do tipo. E o batismo com o Espírito Santo é algo sublime. Eu acredito que, biblicamente, não é esse o princípio. O princípio, é como foi falado, é pregar as boas novas, glorificar o nome do Senhor e nós sermos edificados. E você, qual é a sua opinião? Você acha que uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, a evidência é o falar em outras línguas, ou a primeira evidência, você acha que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode ter um dom espiritual, já que ela não foi batizada ou revestida de poder? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Você que não deixou sua curtida, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia mais aqui no YouTube. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.